oi pessoal bom dia hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês pra mostrar essa maravilha aqui ó dessa falo azul eu sempre falei aqui no canal pra vocês né que vocês é um dos vídeos que mais me pedem também assim é falando carina fala sobre a falainópsis azul tal e assim gente pra falar a verdade como eu sempre falo aqui no canal eu não gosto a primeira vez que vou falar que não gosto de uma orquídea né porque eu gosto de todas eu não gosto dessa falainópsis azul não dela tadinha que ela não tem culpa né de nada assim mas assim não gosto da forma com que é feito o processo pra ela ficar nessa cor assim eu sou totalmente contra né pra quem não sabe essa essa daqui é uma falainópsis branca gente linda maravilhosa uma das que eu mais gosto assim só que assim é feito todo um processo né de coloração para ela poder ficar dessa cor azul linda exuberante seria linda se fosse natural né mas como não é eu acho que é uma orquídea assim só para gente ter assim uma floração né que é o que acontece depois ela vem um azul mais claro depois ela fica branca mas assim vou fazer o vídeo depois explicando certinho para vocês hoje eu só quis mostrar mesmo para vocês ó olha os gritinho das calopsitas que tá aqui em cima da gaiolinha delas olha as safadinhas aqui ó então só tô fazendo um vídeo rapidinho aqui ó para mostrar para vocês né que ontem eu tava gravando lá no carrefour gravando não fui lá fazer minhas compras de natal atrasada como sempre tudo atrasada e assim eu tava gravando um vídeozinho para mandar lá no nosso grupo do atos né filmando inclusive as falainópsis azuis né e assim e ontem não tinha muita orquídea lá porque o pessoal de natal cada carrinho que tinha de compra lá cada um tava com duas três falainópsis acho que para dar de presente de natal né mas assim aí eu tava gravando aí tinha uma pessoa lá que me reconheceu pela essa voz de taquara rachada uma inscrita aqui do canal o nome dela é Ana Cristina ela mora aqui em Barueri aí me reconheceu pela voz foi lá conversou comigo e me deu uma dessa daqui de natal ó ainda ela falou para mim eu sei que você não gosta né é isso falou lá né tudo que eu falo no canal aqui que ela quis me dar mesmo assim falou que ia me dar de presente de natal e eu agradeci recebi e vou cuidar com o maior carinho do mundo como eu faço com qualquer orquídea e vou fazer o vídeo para vocês depois explicando aí a gente vai acompanhar aqui no canal se Deus quiser eu vou cuidar dela direitinho né para ver a próxima floração dela branca né tomara que ela dure até lá porque assim é conheço muitas pessoas que compraram essa orquídea azul aqui e assim não teve sucesso depois na próxima floração quer dizer a planta não sobreviveu né porque é muita coisa química gente ó eu tava falando aqui agora no grupo lá com uma menina do nosso grupo que chama Elaine né que eu eu entro bem cedinho no grupo lá aí ela tava lá também a gente tava conversando gente olha como que tá hiper carregado esse essa haste de tinta tá vendo ó e assim nossa sinceramente é linda mas se olha que linda vou até tirar uma foto aqui batendo sol nela que depois vou postar no Instagram se fosse uma flor é natural nossa maravilhosa é igual eu falei eu teria umas 10 aqui mas infelizmente não é entendeu sei que muita gente vai ficar brava comigo de eu tá falando isso aqui no canal mas assim o meu canal eu só falo a verdade para vocês né tanto é que eu mostro tudo que dá certo tudo que dá errado porque é muita coisa que dá errado aqui também e assim eu sempre mostro tudo para vocês quieta suas maritaquinhas não é maritaca mas parece então é assim eu sempre vou falar a verdade aqui para vocês jamais viria aqui falar não é uma flor original tal imagina sempre já falei milhares de vezes aqui no canal né mas assim a título de curiosidade assim para mostrar para vocês aqui para gente acompanhar o desenvolvimento no canal eu acho que vale a pena mas confesso que se fosse assim é uma orquide que eu já tive oportunidade de comprar de ganhar e eu nunca quis mas como foi um presente assim com certeza aceitei vou cuidar é com o maior carinho do mundo e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela aqui no canal tá ó ó as maritaquinhas lá para de barulho romeu julieta esse machinho aqui é muito bravo gente morro de medo dele a fêmea é mansinha mas enfim então depois vou fazer o vídeo certinho deixa passar o natal lá para semana que vem por falar em natal hoje é dia 24 quero desejar um feliz natal para todo mundo aqui do canal já fiz o vídeozinho ontem da banda deseja feliz natal mas como hoje é dia 24 feliz natal para todo mundo que vocês têm uma noite especial com a família de vocês que aqui comam para caramba as comida do natal que eu gosto muito e quero que assim desejar tudo de bom para vocês espero que em 2018 a gente continue junto aqui no canal né que eu possa fazer é cada vez vídeo melhor vídeos melhores para vocês né e essa é minha intenção sempre tá procurando é sempre procuro melhorar aqui as coisas do canal para vocês e assim espero que vocês gostem dos vídeos espero que vocês acompanhem daqui a pouco tem sorteio dos 30 mil inscritos gente então feliz natal para todo mundo depois vou gravar o vídeo de feliz ano novo mas boas festas aproveita aproveita a família de vocês que eu sei que tem muitas pessoas que só encontram é os familiares no fim do ano né porque a vida é uma correria às vezes a gente não mora perto dos parentes mora cada um estado então assim aproveitem bastante quem tem oportunidade de estar perto com seus parentes quem tá longe dos parentes manda aquela mensagem de feliz natal enfim cada um vai passar o natal da melhor forma possível né também vou passar aqui com a minha família confesso que eu não gosto muito do natal não pela nossa data né que nossa data muito especial assim é a data em si mas é mais pela comercialização mas enfim isso é uma opinião minha né vamos deixar para lá então gente ó depois vou fazer o vídeo certinho mostrando para vocês é certinho aqui como que é o processo certinho não eu vou falar o que eu sei de como que é o processo da coloração e também ó vou fazer o vídeo do replante que agora eu aprendi a lição né todas as orquídeas que eu adquiri vou fazer replante e essa aqui porque o substrato já tá dando um sinal de que tá ruim tá vendo tá esbranquiçado então provavelmente eu vou fazer o replante dela hoje vou gravar o vídeo depois eu posto aqui para vocês no canal tá sei que todo mundo vai estar curtindo as festas então quando tiver um tempinho vai lá assistir o vídeo deixa o joinha para ajudar o nosso canal tá e vou mostrar aqui de novo ontem eu soltei o vídeo da vanda a gente vocês acreditam que a flor da vanda já abriu eu vou dar uma pausadinha aqui vou mostrar para vocês eu fiz o vídeo ontem né falei assim até o natal a florzinha já abre e olha aqui ó né que já tá quase aberta tá aqui ó pegando solzinho da manhã como eu sempre falo para vocês ó agora aqui vai dar oito da manhã ó isso abate solzinho da manhã mas daqui a pouquinho se eu ver que o sol já tá esquentando como a gente tá no verão né que queimou aquela minha catleia eu já tiro algumas aqui do sol principalmente as violetas não mas principalmente essa fal aqui ó que aquela da exposição vocês lembram que eu fiz o replante continua aqui ó florida lembra deixa eu ver aqui se eu lembro se eu consigo ver o dia que eu fiz ó foi no dia eu trouxe ela no dia vinte e cinco do onze e fiz o replante no dia primeiro de dezembro e continua aqui florida ó tá vendo para vocês que têm dúvidas pode replantar florida gente não tem problema aqui atrás dessa falzinha branca que foi presente da minha amiga carmenédia aqui estão as violetas olha que coisa linda gente batendo solzinho aqui ó e essa aqui já abriu todas as flores ó branca linda maravilhosa tem essa e algumas que não estão floridas tá a falsão monta lá de fundo ó todas pegando solzinho da manhã que faz muito bem ó a vandinha também pega solzinho as outras enfim mas aqui mostrando rapidinho para vocês ó eu acho que amanhã já vai estar toda aberta aqui ó vocês estão acompanhando aqui no canal comigo a saga da banda do santa bárbara né que estão acompanhando desde quando chegou com aquela haste minúscula tô postando vídeo aqui para vocês falando delas um dia sim dia não porque aquilo que eu falei a gente vai acompanhando desenvolvimento aqui mostrando para vocês né eu também assim como é a primeira floração de uma vanda desde o comecinho aqui comigo eu acho que é muito interessante mostrar para vocês né sei que tem quem gosta quem não gosta mas enfim vou fazer e pronto ó gente que linda nossa maravilhosa não tô focando bem porque eu tô gravando com celular aqui rapidinho para vocês ó tá linda né eu creio que até amanhã no natal né dia 25 ela já vai ter aberto pelo menos essa florzinha aqui ó tá bom então o videozinho de hoje foi esse mostrando a falo azul para vocês então o videozinho de hoje foi esse quem gostou deixa o joinha curte comenta compartilha me segue lá nas redes o instagram do canal é o canal carina amororquide tudo junto o e-mail do canal é o carina m souza 979 arroba gmail.com tem o nosso grupo do ates que é o amorquides quem quiser participar manda o número para mim com o ddd da cidade que eu adiciono quando for é possível tá gente e também tem o nosso grupo do facebook que é o carina amororquide quem quiser participar manda solicitação lá que eu aceito todo mundo tá aquela cateleia do tronquinho não sei do que que eu plantei gente ó que eu replantei né tá linda maravilhosa aqui com suas raízes ó tá linda né tô cuidando e só aguardar a floração um beijão para todo mundo feliz natal para todo mundo tá e até o próximo vídeo pessoal tchau ai durante as férias durante as festas vai ter vídeo no canal todo dia tá bom beijão e até o próximo e aí 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 e aí